Olá, daqui fala o Sandro e eu trago para vocês um livro espetacular, um livro de música, um livro que tem capas de álbuns e vocês vão adorar isto. Fiquem para ver. É um livro que é praticamente sobre bandas extremas e não só. E várias são as capas das bandas que estão neste livro, que vai desde os estilos do black metal, do heavy, o grunge, o doom metal, o thrash, death metal. Epá, tudo e mais alguma coisa. E o livro é este. Heavy Metal Thunder Album Covers That Rocked The World E o livro é de Neil Aldis e James Cherry For Word by Scott Young, Jean Trax Ok, vamos ver este livro. Enjoy! Enjoy!